Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta no mundo de Astroneer. Eu fiquei de buscar os materiais no final do último episódio, porém eu resolvi mudar de ideia. Eu vou gravar aqui na sequência do episódio, porque para fazer a outra nave, a gente precisa de cobre para fazer a liga de alumínio. Fora isso, precisa da pesquisa, nem tirei a pesquisa aqui de dentro. Vou colocar a pesquisa aqui para fazer. Ó, 2580, vale muito, também demora uma hora e nove. Vamos iniciar aqui, que quanto antes começar, melhor. Demora, mas faz, tá? Se precisar, a gente faz outra câmara de pesquisa. Ó lá, a planta nasceu, vamos ver se ela desenvolveu alguma semente. Não, infelizmente não. Também não deixou semente nem nada, ok. A gente precisa de alumínio, não, cobre. Onde a gente encontra o cobre normalmente em silva. Ou lá embaixo, no bioma dos cogumelos, tá? Que é um antes do manto, né? O local onde fica o núcleo. Ou nas montanhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar o bug e vou utilizar o bug para dar uma explorada. O bug é ótimo, tá? Para exploração. Não, não subestime o bug não, que ele é muito bom. Ele gasta pouquíssima energia. Cadê ele? Ele gasta pouquíssima energia. É barato. Um alumínio e um composto. Alumínio e composto. Faz na impressora média. Tá? E ele gasta pouquíssima energia. Falando em energia, deixa eu aumentar meu potencial energético aqui, porque é complicado essa produção aí. E falar nisso também, a gente precisa começar a liberar mais fontes energéticas, né? Para a base. Qual que é a diferença entre você liberar o painel solar médio ou a turbina eólica média? A diferença é que o painel solar médio, ele produz o dobro da energia da turbina eólica. Só que o painel só funciona durante o dia, né? E a turbina eólica só funciona com o vento, tá? Mas só que a turbina eólica só produz 1. É... 1 ampere, tá? A turbina eólica só produz 1 ampere. E o solar médio, ele produz 2. Então eu vou pesquisar ele. Eu vou pesquisar ele e provavelmente quando eu voltar eu tenho o suficiente para pesquisar a nave também. Então eu vou pesquisar ele. E eu preciso de cobre também, né? Então de qualquer maneira eu preciso ir atrás de cobre. Nosso bug aqui tá pronto. Vamos abri-lo. Já carregou as baterias ali. Eu vou levar... Um gerador e uma bateria comigo. Tá? Não precisa mais que isso. O bug é muito rápido. Ah, eu preciso do assento, né? O assento usa um composto e um alumínio. Eita, tudo errado. Um composto e um alumínio faz na impressora média também, se eu não me engano. Não, faz na pequena, né? O assento. O assento faz na pequena, desculpa. E cabe na mochila é porque faz na pequena. Solar, armazenagem, plataforma... Assento. Ah, são dois compostos. Onde eu tirei o alumínio? Tô viajando. Sem flicar, sem flicar. Beleza. Vou ligar aqui pra terminar rápido. Pronto. Se faz na impressora pequena, pode ir na mochila. Lembre-se sempre disso. Desativar aqui os dois. Deixa eu pegar... O orgânico pra vir pra cá. Tá? Se tá do lado esquerdo no bug, é o C que ativa, tá? Enquanto estiver dirigindo. Tá? Se estivesse do lado direito, era o V que ativaria. Vou colocar isso aqui. Ótimo. Um monte de ferro já na base. E vamos agora sair numa exploraçãozinha em busca de cobre, tá? Nas montanhas. Deixa eu só abrir aqui que eu acho que... Vou pegar terreno aqui. Fazer uma saída aqui. Vai. Vai mais ou menos, né? Vou pegar mais terreno aqui. Aí, agora sai. E vamos sair pra dar um rolê. Atrás de cobre. Aí, beleza. Já encontrei, ó. Assim, ó. Apertinho da base. Nem precisar do bug falar a verdade. Mas aí, o bug foi bom que aí não precisa ficar fazendo canos, né? Não vem muito cobre, tá? Mas vem o suficiente pro que você precisa. Eita, aqui até que veio bastante. Tá ótimo. Ó aí, beleza. Eu tenho o quartzo na base. Vou precisar de quartzo e vidro pra fazer os painéis solares. Ficou no chão, né? Tá ótimo. Voltar pro bug e voltar pra base. Deixa eu dar uma ré aqui que tá mais fácil. Epa! Sem capotar. Desvira. Aí. A base tá pra lá. O bug é ótimo pra sessões de exploração. Como eu falei, ele gasta pouquíssima energia. Olha lá. Da base até aqui, ó. Até agora eu só gastei aquele pontinho ali de energia. Quase nada. Você sai com uma bateria dessa aí com o gerador. Apesar que eu gastei só a bateria ali, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que tem aqui. Olha, uma armazenagem média. Que mais? Carbono. Sim. Olha que beleza. Beleza? Ok. Pegar essa armazenagem aqui. Ixi, não tô enxergando nada. Ok. Já sei onde tá. Tá pertinho da base. Olha aí. Só ir pras montanhas que não tem... Epa. Ah, tá aqui. Só ir pras montanhas que não tem erro. Caramba, tem uma plataforma minha caída ali no chão. Deixa eu ver. Ok, vamos fazer agora cobre. Devolver essa bateria pra cá. Ligar esse gerador. Devolver esse gerador pra cá. Ligar esse gerador também. E vamos fazer cobre. O que mais fácil é que eu tirar essa armazenagem aqui direto, né? Colocar uma outra aqui pra trabalhar mais fácil. Primeiro eu vou começar fazendo um painel solar, tá? De vidro. Peraí, 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 peraí. Aí. Quanto é que eu preciso mesmo? Um vidro e um cobre. Então eu vou fazer dois painéis solares. Ou três, se tiver... É, eu vou fazer três. Três, eu vou ter seis. Uma carga aí de seis durante o dia. Seis é bastante. Dá pra produzir bastante coisa. Com seis. Então eu preciso de mais um cobre aqui. Aí, beleza. Será que eu tô aqui de orgânico? Tá acabando o meu orgânico, hein? Vamos dar um... Já tá carregado, já é só fazer. Tá vendo? Esquemia da... Aqui não tem erro. Esquemia da centrífuga. Vou já colocar essas duas aqui que estão cheias. Ele já vai carregar automático. E aí eu puxo elas de volta. Tinha orgânico aqui, não tinha? Não. Eu gastei. É, agora vai demorar um pouquinho, né? Demorei demais pra pôr o orgânico. Tá vendo? A demanda energética da minha base já tá... Já tá bem pesada. Deixa eu pegar um pouco de orgânico. Aqui tem bastante. Inclusive, eu acho que seria um ótimo momento enquanto vai... Vai fazendo ali. Vai eu pegar aquele zinco lá e aquele armazenador lá. Beleza. Caixa aí, meu filho. Eita. E... Deixa eu ativar esse outro aqui. Ótimo. Vamos pegar aqui uma resina. Fazer um... Um filtro. Perfeito. Aí da face pra lá. Aí, beleza. Vai lá buscar aquele zinco lá e aquele armazenador. Olha, tinha cobre aqui do lado. Esse é o maior problema do Astroneer. Às vezes você sai do lado de um... De um recurso e não tem como saber. Vou pegar esses três aqui. Vou pegar esse aqui. Voltar pra base. Chegar lá já tá pronto. Acho pra gente fazer nossos painéis solares. O ideal é fazer uns três painéis solar e umas três turbinas, tá? Mas... Turbina eu ainda não tenho... Não vou ter... Baites o suficiente ainda pra... Pra fazer. Isso aqui pode ir pra cá. Beleza. Agora eu posso continuar fabricando cobre aqui até umas horas. Perfeito. Então, três... Três. Falta um cobre. Carbono eu deixo aqui. Filtro eu deixo aqui. Depois eu pego. Cerâmica. Deixo aqui também. Esse zinco aqui. Quero pesquisar. O inibidor. O inibidor é bem interessante. 800 de pesquisa. Mas eu vou pesquisar. Quero mostrar pra vocês. Essa característica que ele tem. Pode ir pro funcionador amplo e inibidor. Tá? Que é de não modificar o terreno. Consegue pegar as coisas que tem. Tem que modificar o terreno. Deixa eu colocar ali na arma aqui. Pode até parecer meio útil, tá? Meio inútil. Mas não é não. Opa, fazer o painel antes que eu esqueça. Impressora média. Não, impressora pequena. Faltou um vidro. Vou carregar aqui de novo. Minha energia. Caramba, é difícil demais fazer isso. Olha isso. Aê. Demanda energética tá alta na base, hein? Perfeito. Tem mais aqui. Dá de volta esses dois. Por enquanto, eu acho que eu não preciso fazer mais. Vou fazer mais uma sequência de orgânico. Peguei o vidro? Peguei. A broca eu posso deixar aqui. Perfeito. E vou fazer... Aqui. Armazenagem grande. Mais uma pra eu colocar... Eu deveria fazer quatro painéis, né? Na verdade, mas... Mas tudo bem. Ainda não tenho como armazenar essa energia toda. Mas já eu vou ter. Plataforma grande B. Por que eu não posso construir? Tem alguma coisinha atrapalhando? Acho que sou eu mesmo. O que tá acontecendo? Será que tá pegando aqui, né? Mudar de lugar a plataforma? Isso aqui vai dar zica ali. Não tava querendo funcionar, não. Se tinha alguma coisa atrapalhando. Aí, agora sim. Fazer essa plataforma. E pra fazer a bateria, eu preciso de lítio e zinco, se eu não me engano, né? Essa bateria é ótima, essa grandona aqui. Essa aqui. É o 3K, zilítio e zinco. Seria uma boa ideia também. Mais uma bateria. Mais um painel. Certo era eu fazer 4, né? Providenciar mais quartos aqui, então. Ótimo. E a base vai crescendo. 3 painéis. Colocar a fonte de produção de energia por enquanto. Enquanto aqui. Agora sim. Agora sim. Agora tem energia nessa bagaça. Posso desligar isso aqui já. Para de gastar meus... Fazer mais um. Fazer mais um monte, né? Energia de sobra agora. Para pesquisa vai de vento em poupa. Agora nós estamos melhorando nossa capacidade energética. O ideal mesmo. Seria eu... Fazer... As turbinas. Mas como eu ainda não tenho pesquisa... Ah, já puxou. Mas como eu ainda não tenho a pesquisa... É... E agora acho que eu posso... Fazer minha liga metálica, né? Preciso de alumínio. Preciso de cobre. Para fazer a liga de alumínio. E além disso... Depois que eu tiver a pesquisa disponível. Eu preciso de duas cerâmicas. Cerâmica que eu tenho. Eu preciso de 3K de pesquisa. Preparadinho aqui. Beleza? Energia não vai faltar. Mais um vidro e mais um cobre. Durante o dia a base vai que vai, né? A capacidade energética nossa aí. Depois a gente faz turbina eólica também. Só para... Para garantir. Mas o ideal é que você tenha... É... Só os painéis solares e várias baterias. Porque a turbina eólica não vale muito a pena. Ela produz pouco. Ela produz a mesma coisa que o gerador... O geradorzinho ali normal. O gerador pequeno. E não importa o vento, tá? Se o vento estiver bem fraquinho. Se o vento estiver muito forte. Sempre a produção é a mesma. Acho que depois eu vou fazer um vídeo a respeito da energia no jogo. Acho que eu deveria ter feito. Para falar a verdade, né? Bom... Beleza. É... Eu tenho... Eu preciso de pesquisa. Eu preciso voltar lá. E pegar mais pesquisa. Fazer mais um painel. E trazer mais pesquisa para cá. Mas eu queria a nave. Só que para fazer a nave não vai ter jeito. Eu preciso de mais mil ainda de pesquisa. E eu preciso fazer mais um motor. Tem que fazer mais uma... Mais uma amônia. Esse motor que eu estou ali só dá para pousar... Para levantar voo mais uma vez. Deixa eu ver. Fazer mais uma amônia. Aproveitar que tem energia reserva ainda. Os painéis estão abertos. Carregar isso aqui de volta enquanto vai fazendo. Um lugarzinho aqui especial para fazer essa carga. Está ótimo. Espera aí que está. Não está funcionando um mod meu aqui. Aí agora sim. Ih, espera aí. Virei o inibidor. Virei o inibidor. Aí. Ih, cara. Eu fiz besteira. Fiz besteira. Consigo acertar aqui de volta. Aí, consegui. É para carregar de novo. Quando a gente precisar da nossa centrífuga. É sempre bom. Você vem e você faz de uma vez, tá? Porque aí você evita de ficar indo e voltando. Quando você precisa, está sempre a mão. É, a centrífuga é ótima. É só usar ela com inteligência. Carregou tudo? Carregou. Vou fazer outro caminho aqui só para subir. Cadê a centrífuga? Cadê a centrífuga? Tem o amônia. Coloca aqui de volta. Pega os vazios. Perfeito. Venho aqui de volta. As baterias esvaziaram. Mas eu acho que deu para fazer tudo, né? Deu. Tem cobre. Tem vidro. Tem bastante coisa. Pesquisa está rolando. Vai demorar bastante ainda. 42 minutos. E a gente finaliza esse episódio por aqui. Deu para dar um gásinho. Na parte da... Eu nem mostrei o inibidor, né? Oh, caramba. Deixa eu mostrar o inibidor antes de finalizar. Ele desligou o mod amplo. Aí. O inibidor funciona assim. Ele não deixa alterar o terreno. Olha lá. Está vendo? Não deixa alterar. Porém, ele destrói todos os obstáculos. Se você quiser pegar só o... Já dessa pedra some. Olha lá. Sumiu. Está vendo? Inclusive ali é a área das árvores. Ele é ótimo para você explorar a caverna. Que é aquelas cavernas cheias de estalactite. Estalactite não. Estalagmite, né? Que é aquela que é do chão. Quebrada essa turbina. Tá? Ele faz isso aqui. Daí que desligou. Sacanagem. Uma energia. Mas eu gasto a energia, tá? Não esqueçam disso. Mas enquanto ele está ligado. Ele não tira o solo, tá? Ele só limpa a parte de cima do solo. Ok? Beleza. E a gente finaliza esse episódio aqui. E... Deixa eu ver o que faltou para mim. Faltou pesquisa, né? Então quando eu tiver pesquisa suficiente para a gente construir nossa nave. Eu retorno no próximo episódio. Beleza? Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí